Olá, eu sou Fernando Coenage e hoje vou fazer, vou mostrar para vocês um vídeo que foi muito pedido, muitos seguidores falavam assim para mim, Fernando, um Lora está mandando para o outro, mas como é que eu faço depois para mandar lá para um servidor, como é que eu faço isso? Então assim, muita gente começou a me perguntar, essa pergunta ficou recorrente, eu falei, sabe de um negócio, eu vou gravar um vídeo onde eu vou juntar duas coisas que eu já fiz, então na verdade esse vídeo aqui vai ser a junção de dois vídeos, eu já fiz um Lora mandar para outro Lora um sensor de temperatura, umidade e pressão, o BME280, eu falei, aí esse cara que recebe vai ser o Gateway, ele vai mandar para o Wi-Fi, então está aqui, aqui é o Endpoint, ele manda para esse outro ESP, que no caso é o Gateway, e esse cara aqui, por sua vez, manda lá para o IBM Watson, ele manda para o IBM Watson, onde lá ele tem um broker, ele tem um broker, acho que é assim que escreve, deve ser isso, não sei, acho que é broker, deve ser assim, enfim, aí ele manda para o broker, para o servidor, e eu já tinha gravado um vídeo lá do IBM Watson, de como é que você pegava um Endpoint e mandava para lá, então esse vídeo nada mais é do que isso, então assim, é bacana, por quê? Porque ele usa o rádio Lora, esse fulano aqui usa dois rádios, ele usa daqui para cá é Lora, daqui para cá é Wi-Fi, ou seja, daqui para cá é 915 MHz, e daqui para cá é 2.4 GB, com a rede Wi-Fi 802.11, esse cara aqui, ele tem um sensorzinho BME280, e ele usa daqui para cá, vai desse fulano para cá, ele usa o protocolo MQTT, que também eu já expliquei, então a verdade é isso, a intenção da aula, acabei já explicando lá, usar o BME e tal, é responder a solicitação com os dados lidos, e o envio para o IBM Watson do MQTT, e depois ainda eu vou gravar como é que a gente faz um programinha lá dentro do IBM Watson, para criar um banco de dados, para fazer o parangolé todo lá, e eu falei parangolé, rapaz, deixa eu falar aqui, e não é cara, que tem uns gringos que estão assistindo o meu vídeo, aí eles ligam o tradutor, aí eu falo parangolé, e eu não sei cara, como é que traduz parangolé em inglês, entendeu, e aí eles ficam, pô, você fala gíria, daí eu não entendo, pô, os caras reclamam assim, educadamente, às vezes reclamam, cara, mas eu não consigo, bicho, é o meu jeito, entendeu, eu não sei, eu vou continuar gravando assim, entende, você que é gringo aí, me desculpa, mas eu vou tentar, eu vou tentar pôr a legenda traduzida, eu vou tentar, eu vou tentar eu mesmo legendar traduzido, vamos ver se eu vou dar conta de fazer isso, tá, bom, continuando aqui, é, aqui é o seguinte, gente, então esse vídeo aqui, esse vídeo, nada mais é que a junção desses dois aqui, ó, onde eu pego, tá vendo, o BM-E280, esse fulano passa pra cá, né, esse pede, o outro pão devolve, e depois, se eu pego tudo isso daqui, o segundo ESP, eu ligo o 802.11 nele, e mando para o IBM Watson, ou seja, eu pego esse endpoint, que esse cara aqui é um endpoint, tá, ou endpoint, ou eles também chamam de node, tá, ou seja, é um carinha eletrônico lá com sensor, pum, que manda pra lá, né, então, você tem que assistir esses dois vídeos, se você já não assistiu, assista, você não vai entender esse aqui, que eu vou falar agora, porque eu não vou repetir tudo, porque tem um monte de código-fonte, eu não vou falar tudo o código-fonte, senão esse vídeo vai ficar gigante, gente, então assiste esse, assiste esse, eu só vou mostrar o pedaço que eu junto tudo lá, tá, bom, então é isso, gente, aqui, ó, esse aqui é o endpoint, esse cara é um slave, tá, você tem um endpoint aqui, você pode ter dois, três, quatro, cinco, pá, tudo bem, mas tem que mudar um pouquinho o código-fonte, tá, esse código-fonte aqui é pra um só, se colocar dois, três, quatro, N, endpoint, daí você tem que mudar o código-fonte e fazer multi-client, tá, aí, o que que acontece, então você vem daqui pra cá, ele manda, ó, o get data, esse cara manda o set data, aí no set data vem os três parâmetros, temperatura, pressão, umidade, né, aí ele pega, liga o rádio lá dele, né, tá ligado 812 e 11, né, lógico, ele passa pelo teu roteador interno, e aí ele manda em TCP e IP, ele tá mandando aqui em TCP e IP, é o quê? É o quê? É LoRa, é protocolo rádio LoRa, não é nem LoRaWAN, não é nem LoRaWAN, é LoRa, certo? Esse cara, então, esse gateway aqui, esse cara é um gateway, ó, esse cara, esse fulano é um gateway, ele é um gateway LoRa, certo? Gateway LoRa, gateway LoRaWAN é gateway que utiliza protocolo LoRaWAN, tem que ficar claro isso, porque no começo eu não falava, eu não deixava muito separado, aí o senhor tava falando de LoRa, você tava falando LoRaWAN, aí uns seguidores me chamaram a atenção, Fernando, você tá falando de LoRa, é LoRa, você tá falando de LoRaWAN, é o protocolo LoRaWAN, tá? Que é uma outra coisa que eu já falei, eu tenho um vídeo lá que eu falei já, a diferença, né? Aí, gente, aqui, ó, aqui é o seguinte, esse daqui é a tela gráfica lá do IBM Watson, então, ó, ele tá recebendo, tá recebendo, o que é a escala, ó, a escala aqui tá bem, o range tá bem apertadinho, então fica variando, 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 né? Mas é porque tá variando, pô, tá variando uma casa decimal aqui, né? Então é o seguinte, se você clica aqui, você pega a temperatura, você clica aqui em umidade, você clica aqui em pressão. Puta, é muito prático, muito rápido de trabalhar, entendeu? E você não precisa fazer gráfico, nada, você não precisa programar gráfico pra tudo feito aqui, né? A maravilha se eu usar esses recursos. Gente, isso aqui é o pinout, né? Eu sempre deixo o pinout, porque no final o PDF é um livrinho, né? Então, aqui, ó, esse aqui é o pinout do BME280, né? Eu gosto do BME280, gente, gostei dele. Gostei, por que que eu gostei dele, né? E o, pô, ele é I2C, ele é I2C, cara. Ele funcionou muito bem, funciona muito bem, muito estável. Eu sei, gostei desse carinha, eu já queria falar dele. Ah, ele tem um truque que eu falo lá no vídeo, e, cara, esse sujeito tem um truque. Pra ele funcionar no ESP32, tem que fazer, mudar um ponto H lá. E eu, no vídeo, eu falo isso. Então, por isso, você tem que assistir lá, tá? Olha como a montagem é facinho, igualzinho do outro vídeo, gente. Ah, aqui, eu assisti a demonstração. Vamos ver agora, que eu filmei lá, na frente do meu monitor lá, filmei. Vamos ver agora. Bom, então, pessoal, nessa montagem, a gente tem o seguinte. A gente tem um gateway, tá? E a gente tem um endpoint. Posso ter muitos endpoints, né? Com certeza. Mas, funciona assim. O gateway pede pra o endpoint mandar a informação de temperatura, pressão, umidade. O endpoint manda pro gateway e o gateway manda para o IBM Watson, tá? Então, essa aqui é a tela do IBM Watson. Eu posso escolher, por exemplo, aqui. Ah, eu quero ver a temperatura. Aqui, o gráfico fica dançando toda hora, porque eu deixei aqui, eu não travei a escala, tá? Mas, enfim, até fica bem nítido que a informação aqui tem chegando em tempo real, tá? Conforme esse cara manda pra cá, esse cara já manda pro IBM Watson. Isso aqui é bem legal. Isso aqui já é um exemplo bem completo de IoT, né? E olha aqui nesse menuzinho, são os três parâmetros que eu leio desse endpoint aqui, que é o BME 280, né? Então, o que eu expliquei o BME 280 naquele vídeo, certo? Então, a montagem é essa daqui, ela é bastante simples. E o que tem de diferente nessa montagem, muita gente me pediu, é assim, como é que recebia do Lora pra cá e depois, ah, como é que manda pelo Wi-Fi? Não tem mistério nenhum, vocês vão ver isso depois no código fonte. Então, é isso aí, pessoal, nossa montagem de hoje. Beleza, gente, agora aquele recadinho, né? Entra no blog fernandok.com, né? Se inscreva, aí você vai receber um e-mail, você vai dar um confirmar, aí eu vou poder mandar e-mail pra você, você vai poder mandar e-mail pra mim. Se inscreva no canal, clica no sininho, né? Aí aparece aqueles dois risquinhos, sim. E dê um joinha se você gostou, ok? Bom, aí é o seguinte, biblioteca, gente. Biblioteca, lógico, você vai precisar da EBME 280 da Adafruit, né? Você vai precisar também da Adafruit Sensor Based Library, obrigatório também. Você vai precisar, quando não estamos usando MQTT, você vai precisar do PubSubClient, vai precisar, protocolo MQTT, já, né? E aqui, gente, aquele truque, né? Aquele truque que tem que fazer no pins underline arduino.h, eu já expliquei naquele vídeo lá, mas nunca é demais falar de novo, né? Porque você tem que mudar, cara, ó, aqui, ó, o pino padrão lá do I2C, tá? Isso é um negócio que você tem que fazer, senão o sensor não vai funcionar, tá? Gente, aqui, ó, os pontos H, ó, aqui, gente, aqui é onde eu vou pular, tá? Por quê? Porque eu já expliquei isso daqui no outro vídeo. O DBM, a parte do DBM Watson, eu já expliquei no outro vídeo. E tem um pedaço aqui, que é um pedaço, assim, que é a junção. É lógico, ó, aqui tem dois códigos fontes, tá? Você tem o código fonte do master, você tem o código fonte do slave, certo? E no código fonte do master, que no caso é o roteador, é aqui na página, aqui, deixa eu ver aqui, ó, é 25, tá? 26, é 26, ó, é 26. Então eu só vou explicar esse cara aqui. O que que acontece? Porque lá no outro vídeo já expliquei, eu tenho o slave e eu tenho o master. Então o master manda a requisição, fala, ó, eu quero os dados. Aí eu falo, ah, beleza, eu mando os dados, tá? Quando esse cara recebe aqui, ó, deixa eu separar aqui, ó, esse pedaço aqui do código fonte, ó, é lora, lora. Esse pedaço aqui do código fonte, o que que ele é? Wi-Fi 802.11, entendeu? Entendeu? É isso que faz um cara ser, o que que faz um cara ser um gateway, né, gente? O que que um cara faz, o que que é um gateway? É o sujeito que recebe aqui dos radinhos, lora, os protocolos, lora, pega e passa pro IBM Watson. Então o que que ele tá fazendo aqui, ó? Lembra aquele negócio que a gente pega o packet size? Aí depois a gente verifica o tamanho do set data, né? Se for maior que o tamanho do set data, aí ele zera string, aí ele fica concatenando tudo que tá chegando radinho, lora. Aí depois ele verifica aqui, beleza, é isso aqui. Se o cabeçalho é o que esperamos, o que que ele vai fazer? Ele vai pegar esse cara, ó, aqui no finalzinho aqui, ó. Ó o que que ele vai fazer? Client.publish, que a gente já fez naquele lá do IBM, né? Client.publish, tal, ó, message, c-string, ó. Tá vendo? Ou seja, ele pegou do lora, põe e mandou lá pro IBM. É isso que é um gateway, ó, eu pego de um lugar, passo pra outro. Pego de um lugar, passo pra outro. Entendeu? Parece que tem uma dancinha, né? Não sou bom disso, gente. Não sou. Então, é isso, é isso aqui. Então é a essência do gateway, tá aqui. Você trabalha com Wi-Fi, trabalha com lora simultâneo. E aqui, deixa eu ver se você tem mais coisa pra eu falar. Também, negócio do IBM Watson, né? Que você tem que botar o teu código aqui, né? Você não precisa nem fazer login e senha, nada, né? Gente, e na verdade, era só isso, tá? Porque assim, é um projeto assim, é um gateway simplesinho, simplesinho, simplesinho. É a coisa mais, é o gateway mais no osso, no osso simples que eu pude fazer. Porque você sabe, eu gosto de fazer coisas simples pra que as pessoas entendam. Depois você pega o simples e faz o médio. Depois você faz o avançado, passo a passo. Pra você jogar lá 800 linhas pro cara ler de uma vez só, por daí confunde a cabeça, entendeu? Não acho uma boa estratégia. Gente, de novo, eu agradeço os comentários. Sempre eu quero que você deixe comentário. Deixa comentário aí embaixo, né? Perguntando, falando, parabenizando, me xingando. Me xingando não, né? E assim, você deixa os comentários legais. E até o próximo vídeo. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho